é isso aí nação regueira você tá curtindo aí baú do reggae cobra choca tudo que é bom dura pouco estamos chegando aí no nosso final espero que você tenha gostado do programa de hoje sequência hoje foi demolidora colida a dedo e vamos rolar aí mais umas 5 pedras aí e encerraremos nosso programa deste sábado melô da jamaica você vai curtir uma pedra exclusiva aqui no baú do reggae cobra choca esse é o melô da jamaica você tá curtindo aí as melhores do reggae aqui no baú do reggae cobra choca com o dj nego pedra tá chegando o nosso final aí e eu espero que você tenha gostado do programa de hoje sábado se Deus permitir estamos por aqui de novo alô galerinha tudo que é bom dura pouco tá chegando o nosso final aí de mais um programa baú do reggae cobra choca eu não sei vocês mas eu adorei e sábado estarei por aqui de novo se assim Deus nos permitir vamos ouvir aí mais umas duas pedras e a gente para por aqui e é isso aí galerinha nós vamos fechar aí com a saideira sabe estamos juntos de novo curtindo aí o baú do reggae cobra choca melô de fofoqueiro você vai curtir aí até o final dela e depois a última obrigado meu Deus obrigado meus amigos regueiros que tiveram comigo até agora espero que eu tenha satisfazido o gosto de vocês o desejo de vocês e sábado vamos estar por aqui e novamente se assim Deus nos permitir eu creio que sim então vamos ouvir a última eu sempre encerro o meu programa com essa pedra com esse hino melô de jesus cristo é isso aí nação regueira tamo junto tudo que é bom dura pouco chegou o final de mais um programa sabe estamos por aqui de novo eu vou vir mais cedo para a gente passar mais tempo junto fui espero que todo mundo tenha gostado do baú do reggae cobra choca a lente nervosa do município de urussuí obrigado 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 e aí E aí